Internautas do 97 News Estamos agora, aqui, nesse momento, para falar sobre uma situação que está deixando algumas cidades da nossa região bastante preocupadas. A inquietação em que os prefeitos de algumas dessas cidades estão passando. Afinal, estão aguardando verbas para a conclusão de algumas obras na área de pavimentação e saneamento. E aqui do meu lado, estou com o Irinaldo Muniz, consultor e bacharel em Direito. Irinaldo, esclareça para os internautas do 97 News o que realmente está acontecendo. Olha, André, hoje os municípios passam por uma situação de muita dificuldade porque criou-se uma expectativa por parte da população desses municípios em cima de várias obras iniciadas no decorrer desse ano. Então, obras dessas, há de vindas emendas parlamentares. Essas emendas, que é uma cota que cada deputado federal tem e destina a alguns municípios e elas são transformadas em pavimentação, em obras de saneamento ou outras obras de iluminação e mais outras. Bom, no que diz respeito ao início dessas obras, houve a liberação por parte da Caixa Econômica, que é quem faz a análise técnica, a análise de engenharia e faz depois também a análise para a questão dos pagamentos. No que diz respeito a essa, a Caixa Econômica, que é o Banco Intermediário, fez a aprovação e ordenou o início de várias obras. Isso em vários municípios da região. Tem o município de Ituaçu, que é um município que eu faço muito presente hoje, o município de Brumado, com várias obras iniciadas e paradas, município de Aracatu e outros mais, aqui na nossa região, que iniciaram e estão todas paralisadas, aguardando a verba por parte do governo federal. Porque o Ministério é que libera esse recurso para a Caixa Econômica do Pagamento. Como isso não ocorreu, houve um período de paralisação, que foi o período durante a eleição, isso não ocorreu, a população e os prefeitos estão na expectativa. E os prefeitos mais sofrendo ainda, porque estão naquela pressão do povo, querendo que se conclua as obras, porque muitos estão prejudicados, muitos bairros prejudicados, atrapalhando a vida de muitas pessoas. E os prefeitos não têm o que fazer, porque não é um recurso próprio, é um recurso, como eu já disse, é um recurso lindo do governo federal. E está injeçando muitos municípios. Aqui em Brumada, a gente tem alguns pontos que acabou queiram no queira, se tornando alguns canteiros de obras. Como o bairro Santa Tereza, como o Cidade das Esmeraldas, o bairro Centenário, na saída para Caetité. Enfim, a população está insatisfeita com esse tipo de situação. E está aguardando um parecer positivo, para que as obras sejam retomadas. Alguma expectativa em relação a isso para os próximos dias, Renato? Olha, não tem expectativa não, porque isso aí depende da liberação do governo federal, e a gente está se encerrando em exercício. Inclusive, vai iniciar um outro com um outro governo federal. A presidente Dilma já executando outro orçamento. Quando ela começar a executar o orçamento, é que vai se prever quando voltarão isso aí a acontecer. Essas obras em Brumado, eu tenho conhecimento de várias situações. Antes, eu trabalhei na Prefeitura de Brumado, é o caso do Cidade das Esmeraldas, que é um dos bairros muito prejudicados hoje. E uma obra que foi muito que o povo de Brumado disse, agora tem uma obra boa, que foi o alargamento da Avenida Centenário, e está lá sem poder ser conclusa, porque não houve a liberação desse recurso. E no município que eu falei que acompanho mais, presente, que é o município de Ituaçu, lá tem uma situação muito ímpar. Eu coloco ímpar, porque lá tem um ponto turístico a nível internacional, que é a Gruta da Mangadeira. E foram iniciadas obras lá, nessa gruta, e estão paralisadas. E não se sabe se isso vai recomeçar até março. Aqui em Brumado, a população está se manifestando, cobrando através da Rádio Alternativa, através do 97 News. Todo mundo está procurando fazer o seu papel. Como é que está a situação lá em Ituaçu? Olha, em Ituaçu, está da mesma forma, a população cobrando do prefeito. Os prefeitos, nesse momento, precisam da colaboração e da ajuda da população. Porque nenhum desses prefeitos está tendo culpa da paralisação dessas obras. Nenhum deles. O que eles tiveram que fazer, fizeram que foi dar o suporte, suporte técnico, para viabilizar a chegada desse recurso. Foi dado suporte técnico. Agora, a chegada do recurso não depende de nenhum prefeito. Então, não vai depender muito da colaboração da população em ajudar os prefeitos a cobrar da União com o que liberou desses recursos. Só resta mesmo dos gestores da população, neste momento, aguardar, ter paciência? Agora, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. É uma questão de paciência mesmo. Agradecendo ao consultor e bacharel em Direito, Irinaldo Muniz, pela sua participação aqui com a gente no 97 News. Obrigado pela participação, Irinaldo. Eu agradeço, agradeço a vocês, o trabalho que vocês vêm fazendo pelo 97 News e pela Rádio Alternativa. Agradeço esse trabalho de esclarecimento para a população, de contribuição realmente para o desenvolvimento social e parabenizar o trabalho desse site, que está crescendo de uma forma muito educativa. 97 News. Sempre Lava Lado com a Notícia. 90 News. Obrigado.